Fala rapazada, eu sou o Matheus e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E bom pessoal, eu tô aqui, tô aqui jogando uma partida ranqueada E eu já tô no mapa e eu vou marcar meu mapa do tesouro e caiu bem aqui E eu já tô 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 aqui O que que é isso? O que que é isso, mano? Olha a vida do cara, mano Olha a vida do cara Tá, beleza pessoal, eu tô aqui em outra partida, né? Ixi, tá longe O que é isso, pessoal? Caiu uma pessoa do meu lado Eita, caiu bem aqui Eita, caraca Eita Não me matou Tabulação Barrelha de gel Três kits Agora eu vou ir lá no meu mapa Três kits Eita, tá longe ainda Olha lá, tá chegando, tá chegando Tá chegando Eita, tá chegando Eita, tá chegando Eita, tá chegando Ah, nenhuma mira, mano Odeio amar sem mira Vou ter que achar uma mira Porque sem mira não dá Sem mira Eu não fico Eita, cara Uma pessoa aqui Ai Tá, morri Morri Tá, eu já sabia disso Que vai aumentar Tá, fiquei Tá, beleza Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Maroto Se inscreva no meu canal Aqui embaixo No botãozinho Vermelho Vermelho E toque no sininho Pra não perder Nenhum vídeo novo Que vai acontecer Aqui nesse canal Que todo dia Tem vídeo novo Então é isso E falou E tchau